A Prefeitura de Goiânia está com uma novidade só para mulheres que moram na região oeste da cidade. São oferecidas 140 vagas para curso de capacitação em empreendedorismo. São cerca de 100 bairros, como o bairro Goiá, Vera Cruz, Goiânia Viva, Capuava e João Brás. As aulas vão acontecer no dia 28 de março, próxima quinta-feira agora, em duas turmas, pela manhã ou então à tarde. A ideia é que essas mulheres recebam informações sobre planejamento estratégico e que possam administrar melhor o que já desenvolvem ou então que tenham noções de como é abrir mesmo um negócio próprio. É tudo muito prático, simples e de fácil entendimento. A inscrição deve ser feita no CRAS do Jardim do Cerrado 3, na Associação de Moradores do Vera Cruz ou então pelo telefone da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico.